Estamos aí diante do grande reset financeiro mundial, enfim, temos uma moeda que ela tem a capacidade de atender o mundo todo e ela pode fazer isso porque ela já é 100% digital e ela é oriunda de um governo, um dos maiores governos do mundo que é a China. Então vamos comentar sobre esse assunto, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mundo da economia e finanças e deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante. E você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas, já acessa o link que está aí na descrição que você vai ver lá a partezinha do meu treinamento que você pode aprender renda passiva, trade e técnicas assim que realmente funcionam para você desbloquear isso que você tem de não fazer dinheiro no mercado cripto. Dá para fazer dinheiro tanto na alta quanto na baixa, então aproveita essa oportunidade. Mas vamos lá comentar então a respeito desse assunto. Desde 2017 eu venho aqui falar que é necessário que para que um novo país, uma nova economia mundial venha a surgir é necessário primeiro que a economia dos Estados Unidos comece a cair, comece a diminuir então uma outra nação irá se levantar e essa nação ela pode chegar de uma forma em que ela vai acabar dominando o mundo inteiro. E a gente viu isso, esse processo se acelerando após o surgimento do Bitcoin, das criptomoedas então essa história do dinheiro digital começou a ficar mais popular após essa época tanto é que os governos começaram a desenvolver as suas CBDCs que é algo para, a tradução seria algo mais ou menos como moeda digital de banco central a gente já tem a CBDC alemã, salvo engano, a CBDC norte-americana também se discute a CBDC europeia, a CBDC brasileira já está para a fase de teste mas a que está mais avançada e a que tem maior potencial é a CBDC chinesa, o Yuan Digital só que, o que eu havia dito também, é que você precisava ter uma aplicação que você pudesse ter Yuan Digital e olha só o que aconteceu, essa aplicação agora surgiu, está tudo em fase piloto? tá, mas efetivamente já existe e em breve qualquer pessoa no mundo poderá ser um membro da economia chinesa o que é algo que é extremamente preocupante mas olha só, turistas que planejam viajar para visitar a República Popular da China agora podem recarregar antecipadamente suas carteiras digitais de Yuan Digital usando o pagamento Visa e Mastercard e à medida que a nação continua a atualizar o aplicativo móvel que se alimenta, que alimenta seu piloto da moeda digital do banco central o aplicativo ECNY, que ainda está em versão piloto, está disponível para usuários do iOS então você que tem um iPhone aí já consegue acessar e a base de dados da China, da Play Store, da Google Play Store então eu tentei acessar a Play Store aqui normal assim e não tem esse aplicativo o ECNY, não tem ainda, tá? o aplicativo atende usuários individuais, permitindo que eles abram carteira de Yuan Digital para usar o ECNY então de acordo com a atualização mais recente do aplicativo iOS publicado isso no dia 22, a versão 1.1.1 oferece suporte aos serviços de recarga com opção de cartão de crédito aqui tem a imagem do dito aplicativo, aqui tem algumas informações e ele não estará só em chinês, também tem em inglês e possivelmente outras línguas e com isso a gente vê um avanço muito grande por parte da China para se tornar a próxima economia mundial a gente sabe que os Estados Unidos está extremamente endividado e a impressão que a gente tem às vezes é que o Biden mais quer que o país quebre do que vá para frente com esse negócio de ficar imprimindo dinheiro cada vez mais esse negócio do aumento da taxa de juros é algo que tem funcionado, mas é um malabarismo cada vez mais difícil de ser executado claro que a gente não está falando que o governo americano vai quebrar do dia para a noite e quando a gente fala do reset não é assim, você dormiu, pum, acordou a China dominou o mundo não é isso, tá? obviamente que a gente está falando de um plano de décadas e um plano que pode ter o seu ápice em 2030 provavelmente até 2030 a gente possa ver aí a China muito forte no mundo e qualquer pessoa no mundo tendo acesso a essa moeda então a partir do momento que a gente já tem um aplicativo e qualquer pessoa no mundo de forma simples, prática e rápida pode comprar moeda chinesa diretamente com a China a gente já tem uma alternativa à nossa moeda local então amanhã ou depois tem uma crise aqui no Brasil ou esses países que estão passando por crise como por exemplo a Argentina, Venezuela eles de forma fácil vão conseguir ter acesso a moeda chinesa claro, eu estou falando isso como se fosse a melhor coisa do mundo obviamente que não é, você vai ter o ponto positivo de escapar da sua economia local mas você vai ter o ponto negativo da China dominar o mundo inteiro e se você for considerar a cultura chinesa em relação ao governo é uma cultura extremamente dura você não tem herança, você não tem certos direitos enfim, a liberdade não é considerada como um direito básico do ser humano lá existem, o pessoal fala tanto da época do bigodinho lá da Alemanha mas lá tem esse negócio de você tirar a vida de pessoas que acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo lá tem campos que eles concentram as pessoas e fazem todo tipo de barbaridade então é um país, é uma cultura extremamente perigosa para o resto do mundo embora eles queiram se fazer bonitões e certinhos e tudo mais então os Estados Unidos, pelo pior que seja, ainda assim ele foi fundado em cima de bases até certo ponto libertárias que visam a liberdade do indivíduo acima desse ideal coletivista que está crescendo cada vez mais no mundo então, com isso, a gente vê que a China está crescendo bastante em breve qualquer pessoa vai ter acesso à moeda chinesa e isso pode fazer a China crescer muito, crescer muito porque os Estados Unidos estão extremamente resistentes a esse negócio de CBDC eles só estão fazendo porque não tem outra alternativa mesmo senão eles, de fato, vão ficar para trás em relação a tudo isso e a gente tendo uma única economia mundial ou pelo menos uma economia mundial mais presente do que o dólar hoje se faz presente é algo que pode fazer com que essa próxima dominância que venha a acontecer no mundo não seja um tipo de domínio tão brando quanto foi o domínio na época da Inglaterra na época dos Estados Unidos, que é a época que a gente vive agora e, ah, mas e aí Marcos, e a moeda do BRICS, né? que é a união aí de Brasil, Rússia, China e África do Sul mas eles estão falando uma moeda comum para ser usada no BRICS e tudo mais cara, eu não vejo por que essa moeda talvez não possa vir a ser inserida nesse aplicativo e, melhor dizendo, eu não vejo por que a gente não poderia simplesmente como a China é a maior economia dentre todas essas, né? Rússia, eu não sei bem em relação à Índia como é mas ela é uma economia maior do que a da Rússia e uma economia maior que a do Brasil então, eu vejo que, para ela também seria vantajoso ter uma moeda em comum com os outros países sendo que ela seria a maior detentora dessa moeda que seria a possível moeda do BRICS talvez até a moeda do BRICS seja essa nova moeda a nível mundial que, de fato, vem a dominar tudo e, com isso, estamos aí diante desse grande reset a gente já teve outros resets toda vez que há essa troca de liderança econômica mundial acontece esse reset e o país que domina financeiramente também domina em relação a outros aspectos como, por exemplo, a sua cultura a diferença é que a cultura norte-americana é uma cultura que valoriza o próprio norte-americano, a sua própria cultura nacional valoriza a liberdade do indivíduo, a liberdade de expressão e a cultura da China tem valores diferentes, digamos assim então é isso, pessoal muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e até mais